Era uma vez um poeta que escreveu canções que todo o povo cantou. Irreverente e arrebatador, espalhou pelos caminhos das aldeias, vilas e cidades de Portugal, a poesia que apaixonou, escreveu. Assim começa uma fotobiografia de José Carlos Jari dos Santos, poeta, autor de letras de canções interpretadas por nomes conceituados da música portuguesa. Canção de Madrugar é um poema deste autor, na voz de Susana Félix, uma das artistas que dá voz ao projeto Rua da Saudade, na qual se associa a música a belíssimos poemas do imortal José Carlos Jari dos Santos. 21 de Março, Dia Mundial da Poesia. Aproveitando a melodia da canção Mãe Preta, da autoria do brasileiro Caco Velho, David Mourão Ferreira escreveu um poema excepcional, Barco Negro, para a voz da fadista Amália Rodrigues, que se tornou um símbolo do nosso país. A versão que vamos ouvir é da autoria do grupo pop da atualidade Amor Eletro, o que reflete a intemporalidade e a beleza poética do poema. A versão que vemعمpe há uma vez, a pessoa que se tornou um tipo fadista Aero abdominal, Obrigado.